Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em plena Páscoa para continuar os nossos estudos sobre a Terra-média, afinal de contas, o TT não pode parar. De antemão, já desejo a todos vocês uma boa Páscoa e que Deus os ilumine! Hoje vamos desvendar mais um pouco da história e geografia da Terra-média, falando sobre a grande cidade dos homens, Minas Tirith. O vídeo de hoje vai para o Gilead Rosa, o Fábio Costa e o Davi Santos. Minas Tirith significa Torre Guardada, mas seu nome original era Minas Anor, a Torre do Sol. Era a capital do Reino de Gondor e assim a residência dos Reis e Regentes. Quando o local foi fundado, em 3320 da Segunda Era, pelos fiéis de Númenor, foi construída como uma fortaleza, sendo então uma contraparte a Minas Íthil, a Torre da Lua. Esta protegeu o leste de Osgiliath de Mordor, enquanto o Anor servia assim para guardar o flanco ocidental de Osgiliath dos Homens das Montanhas Brancas. Sobre esses Homens das Montanhas, nós já falamos um pouco deles lá no TT nº 82, onde abordamos o tema dos Homens da Escuridão, e o link desse vídeo está aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. Olha só pessoal, esse mapa que eu estou usando é o do jogo The Lord of the Rings Online, ou simplesmente Lotrion. Não foi à toa que fizemos o TT-115 sobre esse jogo com a ajuda do nosso amigo Augusto. Eu deixei o link desse TT aqui na descrição para vocês darem uma conferida. Então aqui nós podemos ver bem a posição de Minas Anor, que aqui está escrito Minas Tirith, pois é antes da mudança do nome, protegendo o flanco ocidental de Osgiliath. Enquanto Minas Íthil, que aqui está como Minas Morgul, que foi o nome posterior, protege o lado oriental de Osgiliath. Os filhos de Elendil governavam o Reino do Sul a partir de Osgiliath, mas a casa de Isildur ficava em Minas Íthil, enquanto a casa de Anarion ficava em Minas Anor, onde foi guardado depois um Palantir. Minas Tirith, ou Minas Anor, estava situado no Amon Tirith, a Colínea da Guarda, que saía como o joelho protuberante do Monte Myndolin, o pico mais oriental da Zéria de Nimrais, as Montanhas Brancas. A frente da cidade dava para a direção leste, rumo aos Giliath, acima dos campos de Pelennor, que a rodeavam a cidade. Ao redor dos campos de Pelennor havia uma grande muralha chamada Ramas Echor, que era uma das defesas de Minas Tirith. Assim, os Homens de Gondor chamavam a Muralha Externa que haviam construído à custa de Grande Trabalho, depois que Ithilien caíra sob a sombra do inimigo. A muralha se estendia por dez milhas ou mais, saindo dos pés das montanhas e depois retornando, fechando em seu interior os campos de Pelennor. Belas e férteis regiões citadinas nas longas encostas e patamares que desciam até os níveis inferiores do Anduin. Em seu ponto mais afastado do grande portão da cidade, a Nordeste, a muralha ficava a quatro léguas de distância. E lá, de um barranco franzido, viam-se as grandes planícies margeando o rio, e os Homens tinham-na feito alta e forte, pois naquele ponto, sobre um dique murado, a estrada entrava vindo dos vaus e pontes de Osgiliath, e atravessava um portão vigiado entre torres com ameias. No ponto mais próximo, a muralha ficava a pouco mais de uma légua da cidade, a sudeste. Ali, o Anduin, desenhando um grande cotovelo em torno das colinas de Emy Arden, em Ithilien do Sul, fazia uma curva fechada a oeste, e a muralha externa se erguia exatamente sobre sua margem. Abaixo dela ficavam os cais desembarcadouros do Harland, para embarcações que subiam a correnteza vindo dos feudos do sul. As regiões citadinas eram ricas, com amplas lavouras e muitos pomares, e fazendas com fornos e silos, currais e estábulos, e muitos riachos ondulando através do verde, descendo das regiões mais altas até o Anduin. Apesar disso, os pastores e lavradores que moravam ali não eram muitos, e a maior parte do povo de Gondor vivia nos sete círculos da cidade, ou nos altos vales das fronteiras montanhosas em Los Arnar, ou mais além, ao sul, na bela Lebanon, com seus cinco lépidos rios. O modelo de Minas Tirith era tal que a cidade fora construída em sete níveis, cada um cavado no flanco da colina, e ao redor de cada nível se erguia uma muralha, e em cada muralha havia um portão. Mas os portões não eram alinhados. O grande portão da muralha da cidade ficava no ponto leste do circuito, mas o seguinte voltava-se parcialmente para o sul, e o terceiro parcialmente para o norte. E assim, hora de um lado, hora do outro, dispunham-se os portões da subida, de modo que o caminho pavimentado que ia na direção da cidadela virava-se primeiro para um lado e depois para o outro pela encosta da colina. E cada vez que o caminho passava pela linha do grande portão, atravessava um túnel em arco, perfurando um vasto pilar de rocha cujo corpo enorme e protuberante dividia em dois todos os círculos da cidade, com exceção do primeiro. Pois, em parte devido ao formato inicial da colina, e em parte ao ofício e trabalho árduo dos antigos, ali se erguia, por detrás do amplo pátio além do portão, uma alta fortaleza de pedra, com sua borda pontuda como a quilha de um navio voltada para o leste. A fortaleza subia até o nível do círculo superior e ali era coroada por um baluarte, de forma que os habitantes da cidadela, como marinheiros num navio muito alto, podiam observar do topo, numa linha vertical, o portão que ficava mais de 200 metros abaixo. A entrada para a cidadela também dava para o leste, mas era cavada no coração da rocha. Ali, uma longa rampa iluminada conduzia ao sétimo portão. Dessa forma, os homens atingiam finalmente o Pátio Alto e a Praça da Fonte diante dos pés da Torre Branca, alta e elegante, 90 metros da base até o Pináculo, onde a bandeira dos regentes tremulava 300 metros acima da planície. No primeiro círculo da cidade ficava a velha hospedaria, na Rath Kelerdain, a Rua dos Lampioneiros. No sexto círculo havia estábulos para cavaleiros e as casas de cura, onde funcionava a enfermaria de Minestirith, rodeada de jardins e gramados com árvores. É dito que ali, a arte de cura de Gondor ainda era competente, habilidosa nos cuidados com os feridos e no trato de todas as doenças que pudessem acometer os homens mortais a leste do mar, exceto a Idade Avançada. Aquele local era administrado pelo diretor das casas de cura, e havia um outro profissional chamado Mestre de Ervas. Na parede dos fundos do sexto círculo havia também a Fenhollen, a porta do regente. Essa porta era mantida sempre fechada, e só era aberta por ocasião de funerais. Somente o senhor da cidade podia usar aquele caminho, ou então aqueles que ostentavam o símbolo dos túmulos e cuidavam das casas dos mortos. Além da porta, havia uma rua sinuosa que descia em muitas curvas para a região estreita sob a sombra do precipício do Myndolin, onde ficavam os túmulos dos reis mortos e os dos seus regentes. Ao final chegava-se a Rath-Dinen, a Rua Silenciosa, onde ficava a casa dos regentes, com abóbadas pálidas e salões vazios, e imagens de homens mortos há muito tempo. A casa dos regentes ficava separada das tumbas dos reis. Merethrond era o nome do grande salão de banquetes onde Aragorn recebeu Elmer após a Guerra do Anel. A grande biblioteca de Gondor também ficava em Minas Tirith. O grande portão era feito de aço e ferro e guardado por torres e baluartes de pedra invencível, mas ainda assim era considerado o único ponto fraco da muralha da cidade. Os guardas do portão estavam vestidos de preto e seus elmos tinham formatos estranhos, com a parte superior muito alta e com protetores faciais perfeitamente ajustados ao rosto, e acima desses protetores encaixavam-se as asas brancas de pássaros marinhos. Mas os elmos cintilavam com uma chama de prata, pois na realidade eram feitos de Mithril, legados da glória de dias antigos. Sobre as vestes negras estava bordada em branco uma árvore florescendo como neve sob uma coroa de prata e estrelas de muitas pontas. Esse era o uniforme dos herdeiros de Elendil, e ninguém o usava em Gondor, a não ser os guardas da cidadela diante do pátio da fonte onde a árvore branca outrora crescera. Uma curiosidade destacada por Ronald Kimse lá no blog dele, Wondolindeloo, é que os gondorianos se dirigiam na estrada pelo lado direito e não pelo esquerdo, como se esperaria da obra de um autor inglês. Ronald destaca a seguinte passagem para comprovar isso. Mas a maior parte do tráfego saía pela estrada principal, que se virava para o sul. As carroças avançavam em três fileiras, uma mais veloz puxada por cavalos, a segunda mais lenta, grandes carroções com belas mantas multicoloridas puxadas por bois, e ao longo da borda oeste da estrada muitos veículos menores puxados por homens que avançavam a muito custo. Sauron atacou Gondor em 3429 da Terceira Era, tomando Minas Íthil e forçando Isildur a fugir para o norte em direção a seu pai em Arnor. Enquanto isso, Anário ficou cercado em Osgiliath e Minas Arnor por cinco anos, até que ele foi finalmente libertado pela última aliança de elfos e homens. Sobre isso nós falamos lá no TT 107. Veja o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No ano II da Segunda Era, Isildur plantou a segunda Árvore Branca de Gondor em Minas Arnor em memória a seu irmão, que morreu durante o Cerco a Baradur. Desde então, o reinado de Gondor pertenceu somente aos herdeiros de Anário, que continuaram a governar de Osgiliath. Sobre a Árvore Branca, ela remonta a Númenor e até mesmo a Valinor. Telperion, uma das duas Árvores de Valinor, havia sido destruída, e Havana criou uma Árvore à imagem de Telperion para os Elfos de Tirion. E essa Árvore ficou conhecida como Galathilion, mas essa Árvore, apesar de ser branca, não emitia luz. Da semente de Galathilion veio outra Árvore chamada Celeborn, o mesmo nome daquele que depois se tornou marido de Galadriel, mas sem relação com ele. Celeborn crescia na ilha de Tol Eressea. Já da semente de Celeborn, os Elfos de Eressea levaram para Númenor a Árvore Nimloth, como símbolo de amizade entre os Elfos e os Homens. Nimloth foi plantada no Pátio do Rei em Armenelos, a capital de Númenor. Como nós vimos lá no TT nº 104 sobre a Queda de Númenor, vejam o link que está aqui embaixo, Sauron conseguiu convencer o Rei a derrubar a Árvore Branca, porém, Isildur conseguiu furtar um fruto dela, e assim levou uma mudinha de Nimloth para a Terra-média. Isildur plantou a mudinha em Minas Íthil, mas ela foi destruída por Sauron antes do final da Segunda Era. Novamente, Isildur conseguiu fugir levando uma mudinha, e a plantou em Minas Anor. Porém, essa árvore morreu durante a Grande Praga que nós vamos ver daqui a pouco. Quatro anos depois, o Rei Tarondor plantou uma nova muda, e esta sobreviveu até depois que os Anos dos Reis acabaram, sendo que ela morreu logo após a morte do vigésimo primeiro regente, Belector II. Dessa árvore não sobrou nenhuma muda, então ela não pôde ser substituída, mas a Árvore Morta não foi removida e continuou lá no seu lugar. Depois da Guerra do Anel, em 25 de junho, Aragorn descobriu uma muda da linhagem de Nimloth no Monte Myndolin, e a plantou no Pátio da Fonte no lugar da Árvore Morta, sendo assim a Quarta Árvore Branca de Gondor. A Árvore Morta não foi destruída, mas levada para a Rua Silenciosa. Em 420 da Terceira Era, Minas Anor foi reconstruída por Ondorher, o sétimo Rei de Gondor, e a partir de seu reinado, ali se tornou a morada de Verão dos Reis, que moravam mesmo em Osgiliath. Anor ficou sendo a segunda cidade de Gondor por cerca de mil anos, até o apogeu do Reino com os Reis Navegantes, até que Gondor começou a entrar novamente em declínio. Com Taranon, o décimo segundo Rei, começou a linhagem dos Reis Navegantes, que construíram esquadras e estenderam o poder de Gondor ao longo da costa, a oeste e ao sul da Foz do Anduin. Para comemorar suas vitórias como Capitão dos Exércitos, Taranon assumiu a coroa com o nome de Falastur, o Senhor das Costas. Depois dele vieram Earnil I, o seu sobrinho, Kiriandil e Kiriher Yarmendakil. Vamos falar mais desses Reis Navegantes num vídeo próximo aqui no futuro. Osgiliath foi queimada e seu Palatir perdido durante a Contenda das Famílias, quando então Minas Anor foi crescendo em importância. Em 1636 da Terceira Era, a antiga capital foi devastada pela Grande Peste, diminuindo a sua população e caindo em ruínas. Um pouco depois, Tarundor, o 27º Rei de Gondor, moveu permanentemente a Casa do Rei para Minas Anor. A Grande Peste matou milhares de pessoas, tendo sido trazida do leste. Ela começou além de Mordor e atingiu Osgiliath, tendo matado o Rei Telemnar e também a sua família, além da Árvore Branca e muitos outros do Nedai. A Peste se espalhou até por Rovanion e chegou a Eriador. Alguns acreditam que a Peste foi causada por Sauron, pois desde então a sombra se adensou na Floresta das Trevas. Por um curto período sob os reinados de Tarandor e seus herdeiros, o declínio de Gondor foi retardado, embora tenha continuado com as constantes guerras contra os vários grupos de Orientais. Em 1900 da Terceira Era, Kalimetar construiu a primeira Torre Branca na cidadela de Minas Anor para guardar o Palantir. Apenas um século depois, contudo, o reino sofreu um pesado golpe. Em 2002 da Terceira Era, Minas Ithil relaxou na guarda contra Mordor e foi capturada pelos Nazgûl. O local ficou conhecido então como Minas Morgul, e na mesma época Minas Anor passou a se chamar Minas Tirith, que significa Torre Guardada ou Cidade Guardada. Logo depois, Éranor, o último rei de Gondor, foi morto no Vale Morgul, e o governo do Reino do Sul passou para os regentes. Depois de uma trégua durante a Paz Vigilante, Gondor começou a sofrer com o aumento de ataques dos inimigos. O controle de Ithilien e das Pontes Arruinadas de Osgiliath passavam hora para Minas Tirith, hora para Minas Morgul. A costa era constantemente devassada pelos corsários de Umbar, e os orientais investiam pelo norte. A Cidadela foi incrementada sob a regência de Excellion I, que reconstruiu a Torre Branca, que depois recebeu seu nome, Torre de Excellion. A Árvore Branca morreu durante o governo do 21º Regente, Belexor II, e dessa vez não foi possível encontrar nenhuma muda para substituí-la, como nós vimos anteriormente. Na regência de Excellion II, Minas Tirith foi fortalecida contra Mordor, onde Sauron agora havia se declarado abertamente. Foi nesse período em que surgiu um tal de Thorongil em Minas Tirith e realizou grandes feitos heróicos. Mas sobre esse guerreiro iremos falar num vídeo próprio no futuro. Durante a Guerra do Anel, todo o peso do ataque de Mordor aos povos livres caiu sobre Gondor, e especialmente Minas Tirith. No cerco à Cidadela feito por orcs de Mordor e Orientais, liderados pelo Rei dos Bruxos de Angmar, a esperança dos moradores e guerreiros estava diminuída. Em 15 de março de 3019 da Terceira Era, o Grande Portão foi quebrado, e o último regente, Denethor II, caiu em desespero e tocou fogo no próprio corpo. Mas Gandalf estava presente, e resgatou Faramir da loucura do pai e assumiu a defesa de Minas Tirith. Os Rohirins chegaram comandados pelo Rei Selden, e Aragorn veio pelo rio a partir de Pelargir. Vendo essas ajudas, o Príncipe Imrahil de Dolomroth realizou uma investida e os três exércitos conseguiram furar o cerco na Batalha dos Campos de Pelennor. Em 1º de maio de 3019 da Terceira Era, Aragorn, voltando vitorioso da Batalha do Morannon, foi coroado do lado de fora da cidade, e entrou em Minas Tirith como Rei Elessar. Já na Quarta Era, o Rei Elessar reconstruiu Minas Tirith e foi feito um novo portão todo de Mithril pelos anões das Cavernas Cintilantes. As ruas foram repavimentadas com mármore e novos jardins e árvores foram plantados por toda a cidade com a ajuda dos Elfos da Floresta. Só mais uma curiosidade, esse é o desenho em que Tolkien fez um rascunho de Minas Tirith. Então é isso, pessoal! Hoje nós vimos a história e geografia de Minas Tirith, a cidade dos Reis, capital de Gondor, o Reino dos Homens do Sul. Para variar, tem uma infinidade de assuntos relacionados, que vamos ainda tratar nos TTs futuros. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito, faça já sua inscrição e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam lá também a nossa fanpage no Facebook e sigam no nosso Twitter, que é administrado por nossa amiga Mihain. E participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde, onde todos os Hobbits de boa vontade são muito bem-vindos para aquele bate-papo sobre os acontecimentos da Terra-média. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio aqui do Tolkien Talk para você poder comprar e ajudar a financiar o nosso canal. Caso o livro que você queira não esteja lá, fale com a gente que nós geramos um link aqui para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!